A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Olá, você confere agora as principais notícias dessa terça-feira. O governo do Estado confirmou que, nesta quinta-feira, depositará uma parcela de R$ 2.260,00 referente aos vencimentos do funcionalismo estadual. Além disso, será paga a primeira de 12 parcelas do 13º salário. Conforme o Piratini, os demais pagamentos do 13º serão depositados mensalmente, corrigidos pela poupança como indenização. A folha de dezembro está estimada em R$ 1,4 bilhão, milhões de reais, incluindo seletistas, consignações e tributos. No dia 30, data do depósito dos salários, o governo espera ter no Tesouro do Estado aproximadamente R$ 630,00,00. O valor será composto por recursos do ICMS, da telefonia, energia elétrica e telecomunicações, e do pagamento antecipado do IPVA. Bom, e para quem pretende viajar para a região sul do Estado, o pedágio de cristal deve ter aumento na tarifa a partir do dia 1º de janeiro. O reajuste foi publicado no Diário Oficial da União na segunda-feira, 26 de dezembro. A tarifa para automóveis, caminhonetes e furgão passou de R$ 9,70 para R$ 10,70. E em Tapes, a obra de troca da tubulação de água da Corsã chegou a 70% na Avenida Cisbrasil. A primeira fase da obra de troca da tubulação da Avenida Cisbrasil já chegou a 70%, segundo a gerência da unidade da Corsã em Tapes, com o objetivo de melhorar o abastecimento de água nos bairros da cidade. A tubulação passa agora a ser toda em PVC, material de menor qualidade e de facilidade de manutenção. O investimento feito pela companhia é realizado com recursos próprios. A obra foi dividida em duas fases, em virtude da temporada de verão. A estimativa é que até o fim de janeiro o primeiro trecho esteja completo. Já a segunda parte da obra, que contempla o trecho da Avenida, entre a rua Otávio Job e a rua João Ataliba Wolf, deve ser iniciado em março de 2017. Após a conclusão do serviço, a companhia deve aplicar uma camada de asfalto sobre o trecho que recebeu a obra. A tubulação no trecho, segundo o diretor administrativo da companhia, Marcos Vinícius Vieira de Almeida, em alguns pontos, chega a ter 60 anos. Confira agora a previsão do tempo com Paula Soares. Uma frente fria se afasta nesta quarta-feira, mas áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão espalham ainda muita chuva pela região sul do Brasil, especialmente sobre o Rio Grande do Sul e o leste de Santa Catarina, que vão ficar com muita nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer hora, também pegando a região de Florianópolis e a região de Porto Alegre. Por causa do excesso de nebulosidade e da chuva, a temperatura vai diminuir nestas áreas. Ainda não faz frio, mas o calor diminui um pouco. A mínima prevista para Curitiba é de 21 graus e 23 em Florianópolis, máxima de 27 graus em Porto Alegre. E nós voltamos amanhã com mais informações aqui na Lagoa TV. Todas essas notícias e muito mais, você confere em nosso site em www.lagoatv.com. Tenham todos uma boa noite.